Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É só É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui Eu sei 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 Eu sei